Louvores ao meu filho de amor A paz que me faz ressuscitar É tudo o teu amor E quando Jesus me chamou Não cedo lhe dar nenhum Foi Ele quem me resgatou Com glória a Cristo Senhor Glória, glória Tu a Jesus cumpriu Com Ele eu serei vencedor O glória ao meu Redentor A santa presença de Deus Glória, glória Meu cariço faz transportar Serei recortivo do céu A glória que nunca tem paz Glória, glória, glória A santa presença de Deus A santa presença de Deus A santa presença de Deus Glória a Deus A santa presença de Deus A santa presença de Deus A santa presença de Deus Ela todos, a luj A santa presença de Deus A santa presença de Deus A l kindness e nossos A santa presença de Deus A santa presença de Deus Nosso é um tempo tão esperado Em que Jesus do céu descerá É aquele ponto tão desejado O teu povo ao céu subirá Bebe no céu os santos renitos Receberão o rei e o poder Prevos fiéis por Deus escolhido Quando o sol esprezeceu Vou assentar como um mordeiro Ponto ao trono para reinar Mas para teu, devo primeiro Pra essa terra a Deus agradar Bebe no céu os santos renitos Receberão o rei e o poder Bebe no céu os santos renitos Com o do sol esprezeceu Esprezeceu Glória a Deus Ficou bacana Vamos dar uma zerinha Um Visite Um Um